Música O Felipe estava visitando a tia num condomínio de Goiânia que fica a 9 km de um supermercado Mas ele não precisou ir até lá para comprar o que se encontra numa mercearia, por exemplo Usou um mercadinho montado num container Acho interessante a praticidade do dia a dia, comodidade, não ter que pegar um carro Ir lá na cidade, comprar algo que passando por aqui já consigo fazer a compra Essa ideia de montar pequenos mercados em containers em condomínios horizontais de Goiânia foi da Cristiane Eu sou moradora de um condomínio horizontal e os grandes centros estão afastados desse condomínio A gente tem a necessidade no dia a dia ou num momento especial de buscar um produto Baseado nisso, com muita pesquisa, com muito estudo Fiz um curso voltado para inovação e tecnologia fora do país Foi surgindo a ideia Ela criou uma startup, uma ideia inovadora Validou e colocou em prática Apesar do sistema ser de autoatendimento e pagamento Para tudo isso dar certo, emprega 10 pessoas Dentro do mercadinho, o cliente pega o produto, passa no leitor, coloca a quantidade e paga com cartão de crédito ou débito Claro que é preciso contar com a honestidade de quem entra no mercadinho e faz o pagamento No caso do condomínio horizontal, todos os moradores são cadastrados E aí, caso alguém saia sem pagar, é possível localizá-lo Outra coisa interessante é a venda de bebidas alcoólicas Que só pode ser feita para maiores de 18 anos Todos os freezers, adegas, são travados Ou seja, nenhum menor de idade consegue acessar É preciso ter um celular e acessar um QR Code para poder abrir e ter acesso à bebida A pessoa, para entrar até a unidade, tem que fazer um cadastro Onde você tem acesso aos dados Ela autoriza você a acesso aos dados Então, caso necessário, vai ser feito contato com ela É uma tendência no mundo moderno, no mundo digital Em que as máquinas, elas passem a realizar diversas tarefas do cotidiano na vida das pessoas Assim como a gente deixou de escrever uma carta na mão para utilizar um computador para se comunicar É comum, daqui para frente, a gente ver as máquinas cada vez mais fazendo atividades no nosso cotidiano Para se montar um mercadinho com automação em condomínios É preciso levar em consideração, no mínimo, a quantidade de moradores E a distância de outros comércios No caso da Silvia, ela investiu numa loja de rua no setor Nova Suíça Tem outros concorrentes por perto Mas ela aposta em preços acessíveis e na comodidade O nosso preço é super competitivo Inclusive tem alguns itens que são bem mais baratos que você ir no supermercado local mesmo, normal A vantagem é que a gente funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana Para entrar na loja, começa com um cadastro no QR Code que dá acesso Lá dentro, é só apontar o celular para os códigos de barras dos produtos Que eles vão ficando numa cesta online e depois pagar O cliente pode, inclusive, preparar um café Tudo é monitorado por câmeras para garantir o pagamento A gente investe na transparência também e na honestidade dos nossos clientes Então a gente conta com isso e quando eles veem essa autonomia que é dada para eles Eles também se sentem querendo que funcione desse jeito Calcula-se que a perda desse negócio seja em torno de 3% Nos mercados convencionais, fica em torno de 5% A automação é uma tendência crescente que, embora pareça que estimule o desemprego Cria a necessidade de mais qualificação para estar numa outra frente de trabalho É o mundo da praticidade ganhando espaço As vantagens para o consumidor final, principalmente, é um aprimoramento da qualidade e do custo-benefício de produtos e serviços A automação, ela vem sempre para melhorar a qualidade e trazer uma melhor relação de preço Aquilo que o consumidor consome Assim como nas outras revoluções industriais, esse com certeza será o desfecho do uso da inteligência artificial no cotidiano das pessoas Os mercadinhos assim também estão nos prédios Só pegar o elevador, descer, comprar e voltar E aí Então, vamos lá